Música Olá meus amigos que acompanham aqui os vídeos de Chico Museu, estou aqui de saída da casa da Janaína E agora eu vou aqui para a cidade de Esperantina, que fica no norte do Piauí Aqui juntamente com o Deuzinho e o Alzeaneto Tudo bem Deuzinho? Tudo maravilha Deuzinho tem saudade das andanças e qualquer momento de folga da loja está com a gente aqui de rua Verdade É tipo o que chama assim, mas dá uma desopilada né, uma desestressada né Exato Dá uma saída, vê gente diferente, paisagem, enfim, uma conversa amiga e assim passando o dia No entanto eu indo para a cidade porque a dona Ana, que é a mãe da Amanda Gomes, que tem canal no YouTube Nossa amiga aqui da região Está me aguardando para... Para quem está naquela região de Chapada, Patiz É aproveitar levar a Ana até na casa da Amanda Gomes É juntar o útil, o agradável E assim levar a dona Ana até em casa que veio fazer uns exames, umas consultas E as consultas depois de duas horas da tarde E nesse horário não tem mais o transporte Tem que enfrentar algum transporte ou pegar alguma carona No entanto, vamos buscar a dona Ana Está certo e o mais, tudo bem, Deusinho, tranquilo né Tranquilo Na luta Na luta Na luta Pois muito bem Pois acompanha o vídeo que agora vamos ali para a cidade Nos encontrar com a nossa amiga Ana E assim levar para a sua casa a região de Patiz Aí lá a gente toma um café e conversa um pouco lá com a nossa amiga Amanda Gomes Está certo e muito obrigado Se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu Muito obrigado a todos Olha só, já estamos aqui a caminho da casa da dona Ana Passamos na cidade Tinha acabado de chegar Portanto, aqui está Como é que mais dona Ana? Estou bem Eu estou com certeza aos exames, às consultas Deu Volta para casa, muito feliz Muito Tem gente que não gosta de dormir nas casas, era incrível né? É, eu estava sem saber como era que voltava, mas graças a Deus Essa pessoa boa, ficou com o coração que vai me deixar e eu agradeço muito Eu sou uma bote, já compramos aqui salgados Para chegar lá tomar um café Juntamente com a Amanda Que está nos esperando ansiosa Porque o costume de você vir é de manhã e voltar 11 horas, 12 horas Que é o horário dos carros de linha né? É, mas aí hoje não deu Porque a consulta estava marcada só para duas horas Aí, eu estava sem saber como voltar Mas graças a Deus está dando certo Está dando certo Já deu certo Porque se a gente ficar aqui com o carro quebrado a gente emburra viu? O sol não está muito frio não, mas... Não, mas aqui é para a verdadeira academia Mostrar aqui a frente aqui E aí, no entanto, o mais, tudo bem? Tranquila? Tudo bem Você falou tudo para o médico? Falei Há duas pessoas que você não pode mentir Você tem que falar a verdade Seria o médico e o advogado Como é? Há duas pessoas que a gente jamais tem que mentir É para o médico e para o advogado Sim Sempre falar a verdade Sim Em todo sentido Mas se você for procurar o médico Tem gente que fica com receio Fica às vezes até com vergonha de falar para o médico Como está conversando Enfim, fale toda a sua verdade Tem que falar a verdade Tem que contar tudo, né? Tem que contar tudo Porque senão não adianta nem se considerar A mesma coisa também Se um dia você vier precisar Que não é bom precisar de advogado Porque já é uma situação mais delicada, né? Sim Também falar a verdade Sim Para que o processo ande e... É a verdade Tem que falar a verdade, né? A verdade passa em todo lugar E falar a verdade para todas as pessoas No que der o que vier Você vê que na história de Jesus Cristo A mãe dele falou que... Conforme a história Parece que... É... Estava matando as crianças Os homens Os meninos Aí parece que a mãe dele falou assim É menino Aí eu penso... Aí disse que ela ia levando ele Dentro do palai de algodão Sim Aí disse que eles perguntaram Se ela ia levando ele Ela disse que sim Aí eles não acreditaram Ele disse Será se fosse você não ia dizer Aham Ou seja, olha a verdade Pois é E a verdade com a verdade A gente passa em todo lugar, né? Exatamente Pois muito bem Pois daqui a pouco a gente conversa mais Estamos aqui em meio da viagem Passando aqui pela região do... A região que tu já morou, né Deuzinho? Isso Deuzinho conhece cada palmeira aqui Conheço, conheço É a região aqui A localidade de Chicão Chicão, exatamente É, Chicão Estou sabendo essa história lá com TV Chicão Mas tudo bem O Chicão depois... É o Chicão, é Depois abriu a TV E aqui uma de vocês Vem buscar coco pra quebrar e tirar azeite, né? É, essa região aqui Pra pegar a cangaia no jumento e o jacar E na invés de juntar coco aqui nesse... Nesse cocau aqui Mas você tinha que dar milho pro jumento Água, né? Pra ficar mais forte Exatamente Hoje eu tinha que... E aí Mais ração pra ele, né? Pra nada eram os gases, mas tudo bem, né Deuzinho? É isso mesmo E assim até... Até os 15 anos, né? É, aos 15, 16 anos É Depois o Deuzinho ia pra Brasília Isso Foi a Brasília que tinha quantos anos mesmo? Eu tinha já... 19 19 anos eu fui na Brasília Eu fui com 20 E aí hoje somos vizinhos Trabalhando na mesma profissão De jardineiro, caseiro Isso Ou seja, aí... E continuamos aqui juntos Estamos juntos Já faz alguns anos Deixo me renascer Pois é isso mesmo Que seja por muitos anos Que seja por muitos anos E assim com todos Pois muito bem Pois acompanha o vídeo Daqui a pouco a gente mostra Chegando na casa da nossa amiga Ana, Amanda e Ana Célia A Ana Célia mandou dizer que tá bem Tá tranquila Passou um dia... Logo mais tá vindo também Logo mais tá vindo pra cá E pra casa Ou seja, passou um dia E aí meio preocupada Ansiosa Porque ela é muito preocupada Com os estudos Enfim Mas aí tá bem Tá dando risada agora Com o tempo Isso é importante Às vezes também Isso acontece com todo mundo Tem dia que a gente amanhece Já mordido, né? Já aconteceu? Se amanhecer É como se tivesse tudo ruim Tivesse tudo estranho Acontece Aquele rosto bem grandão Pode ela passar na porta De cara ruim Passa atravessada, né? Exatamente Entendi que a gente amanhece Tão leve que parece que tá Andando em cima das nuvens Não é isso, Ana? É, sim Ou seja, faz parte É... Faz parte do dia a dia Faz parte do dia a dia Isso é dos humanos mesmo Alteração de humor Ela é um filho muito boa Que bom que você teve essa sorte De ter filhos maravilhosos Pra não lhe dar dor de cabeça Porque tem algumas situações Principalmente no seu caso Que praticamente você criou Seus filhos sozinhos Que aí, ó Porque não tinha pai E os filhos ficaram rebeldes Entende essa história? Às vezes não é Pelo contrário Minhas filhas me obedecem muito Às vezes mais Até mesmo do que Os filhos que tem o pai em casa Não é? Se eu vou pra Teresina Quando eu chego lá É ligação de todo lado A Amanda liga Ela liga pra saber Como você está Onde você está Se eu chego no mesmo dia E graças a Deus Não tenho nada de ruim Pra falar dela Só de bom Só de bom Voltamos Todas são de maior Já sabem o que é da vida E agora é só Só alegria Pois muito bem Pois acompanha o vídeo E agora é só Amém. 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 Já estamos se aproximando aqui da casa da nossa amiga Ana. Olha o cachorro dela, está bem aqui, olha. Ele recebe a gente latindo, quer dizer, dando boas vidas, né? Só que ele não sabe falar, aí o líder é latir. Muito feliz chegando em casa? Muito feliz. Vai dormir hoje muito bem, né? Com certeza. Vamos só ali fazer o retorno. E aqui está a casa da nossa amiga Ana, no pé da colina, lá onde o vento faz a curva. A Amada já está nos esperando. Lembrando que agora aqui está com o portão, gente. Que aí não tem mais aquela dificuldade de passar a cerca. É aqui o portão. Vamos falar lá? Aquele dia foi um dia que a gente tinha que sair um marinho. O menino não queria mais nem sair. Pois é, enquanto chegasse o portão, né? Com a moto, porque precisava tirar os pavos. Ah, sei. E aí, Amanda Gomes? E aí, vocês, tudo bom? Ah, vou tirar aqui as coisas aqui. Já tem café passar ou não vai passar? Passar. Porque tem salgados. Vem que o salgado cai melhor um suco de... Maracujá? Tem? Eu acho que tem, né mãe? Bom, se não tiver, pode ser até... Não. Se tiver abacate, eu não vou fazer. A dona não está preocupada com os abacate, né? Não, não. Mas eu sim, fechei o portão. Não sei se não demorar mais, vocês nem é muito dinheiro, gente. Sério? Aham. Pois, muito bem. Olha só, estamos sentados aqui em frente de casa. Como eu já disse nos vídeos, a gente sempre prefere ficar na frente de casa, para não adentrar muito na casa. Enfim, medida de segurança. E aí, já trouxeram laranja aqui para a gente chupar. Sinto o cheiro aqui do café que está sendo passado ali pela Amanda Gomes. E aí, de repente, se preparou aqui um temporal de chuva, gente. Que a gente faz questão de registrar porque quando chove num Piauí desse, que é muito quente, que a chuva só é por época, não é todo dia, enfim. Tem gente que nem trabalha no outro dia só para comemorar. Só vem num período desse tão quente. Agora, muito perigoso também essa chuva que vem nesse período de muita temperatura, vem com sol, quer dizer, vem com vento e vem com trovoadas e descarga, vai chamar relâmpagos, enfim. Olha só, cai nessa folha aqui. Está ventando bastante e promete daqui a pouco chover aqui na região. Não é isso, Teuzinho? Isso mesmo. Está vento e a chuva aqui, não vem próximo. Já sinto o cheiro da chuva já. Cheiro da chuva, tá? Já vem. No final de tarde, aqui no norte do Piauí, em frente de uma casa muito humilde, de pessoas de um coração enorme, com esse vento que vem lá das montanhas. Fazendo a gente relembrar aquele tempo que a gente tomava banho na chuva, descalço, saia em cima e abaixo, quer dizer, nas ruas, nas estradas, né? Nas estradas, é. A gente ia até longe, tomando banho, enfim. Ou seja, aqui é o... Reinaldo vai botar água para o bode, né? Ah, certo. Lavar as mãos? Ah, certo. O Deuzinho vai lavar as mãos aqui. Coisa muito legal. Aqui é atendimento... Eu disse atendimento hippie. Como é que é? Hippie. Não, pode botar aqui. Vai que está. Olha só. E desde já, muito obrigado a todos. Obrigado. Tudo beleza? Pronto. Você acha que vai chover ou não? Vai. A sua experiência já conta do bisavô, né? Vai sim, está quase pingando se disser que não ia, né? Olha só o... O bode, um bode de estimação aqui. E aí, com uma paisagem dessa, com esse vento, que nos assopra, só tem um jeito de a gente fazer. Relaxar. Ou relaxe com esse daqui, ou senão, morre de terça, né? Porque é tão relaxante, ó. O vento, o som do vento, o trovão. Esse cheiro que vem das folhas, que vem junto já com o clima de chuva, dá aquele cheiro de bem-estar. De bem-estar aqui, né? Um jeito maravilhoso, né? Exatamente. A gente tem que ver com o bode de chuva. E, com muito ruim, o que vem junto com o colégio de chuva, dá aquele cheiro de chuva e o bode, dá aquele cheiro de chuva. E, com muito ruim, não dá aquele cheiro de chuva e o bode, dá aquele cheiro de chuva e o bode. Ah, certo. Lembrando que aqui é uma tarde com café e churra, viu, gente? Tá bom, tá bom, tá bom. Fazer que nem a Tia Miriam. É uma tarde... Não, tá bom demais. É uma tarde de churra, como diz a Tia Miriam, viu? Tia Miriam, um abraço. Eu vou querer o biscoito também. Porque, né? Quem tá aqui... Hoje tá confortado, gente, com o cachorro. Vamos já dar biscoito pra ele, um pastel, viu? Já, já. Porque, olha só. Olha ele pra cá, senhor. Já, já, viu? Amanda vai fazer ali o... Ah, certo. Pois, muito obrigado. Pega aqui. Ei! Que que é o... Bom, foi pra lá. Voltou. Que 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 é? É, tá limpo. Tá nas pedras. Olha só a cara de gostoso. Tu já viu, né? Que ele tem um olho azul e outro normal. É. Pois, vamos tomar nosso café porque daqui a pouco vai chover e a gente... Vai tá na zona rural. Gente, aí tava... Estavam tomando café aqui e de repente a chuva chegou. A chuva chegou porque tava muito quente. Acabou de dar um relato bem forte. E já mandou a Amanda passar esse negócio na rua de sal, se dizem que não é bom. No entanto que agora é sentar e esperar a chuva passar. Olha só. Até escureceu aqui. Faltou luz, né? Faltou luz? Faltou luz. Faltou luz. Assim... Faltou luz. Estou cheio de poeira. Quente. De repente vem essa chuva. Tá quente. Até mesmo os grilos vão cantar a noite inteira. Só de feliz. É. Quando é de manhã cedo, os pássaros As plantas Agradecem também Os pássaros comemoram também junto com a gente Não é isso, Deuzinho? Exatamente Já sei que hoje vai ter a noite bem dormida Além de ter chovido, bem dormir em casa Eu estava preocupada Até antes de eu ir para a Esperantina Eu já me resolvi De manhã Imaginava que eu ia e ficava lá Como era que eu montava Ela fica agitada quando ela está preocupada Aí a menina vai ter um ligado quanto ao Inversa Saber se ele tem ido de carro Para montar mais ele Ele diz que tem ido de moto Mas se eu não fosse trazer muita coisa Ela deve vir trazendo Mas ele não tem ido de moto, eu tenho medo Você tem medo de andar de moto? Ela não vai cair quando ele manhou Ah, tem trauma, não é nem medo Agora é trauma, cair uma vez, né? Mais de boca, assim, no chão? Como é que foi? É que a gente tinha ido da cidade Ela se praticou mais do que eu A gente mandou lá ajeitar o freio de mão de pé da moto, né? Porque estava sem freio, né? Na freio de meia atrás Aí eu sempre usava o da frente para ajudar o outro, né? Aí eu esqueci porque eu tinha ajeitado ali Só triscou Aí numa curva lá na água Na hora que eu criei Depois eu já caí Mas me mandei athlete Entendi Na verdade, o freio de mão tem que saber usar Se não souber O freio de mão não É o freio da frente, né? Na moda E a chuva tá engraçando, viu Dona Nã? Será que tá as bacias na piqueira? Bacia chica Bate tudo Olha só No entanto, Amada Todo dia gravando vídeo pro canal Amada Gomes Muito em breve aí Rumo a 5 mil amigos No canal Amada Gomes Portanto, só temos que agradecer as pessoas que estão vindo se inscrever E que tá ficando com a gente E comentando Enfim, deixando seu gostei Muito em breve, muito em breve 5 mil amigos Tá com o mês, né? O canal, né? Já tá não Lembre-se que eu levei Mais de 5 anos pra ganhar 6 mil amigos Imagina, quais 6 anos Pra conseguir 6 mil inscritos 6 mil amigos Tanto você como a Eurid Tanto outros colegas também Que tem canal Que abriu o canal Tá tendo essa facilidade Essa oportunidade De o mais rápido possível Chegar muita gente Gente do bem Gente que nos ajuda A ajudar a gente Nos ajuda a fortalecer O canal Não é isso? Então a Ana Mãe dizia que tá muito feliz Muito E muito feliz E a gente só tem Ela que me dá, Maurício Ela é a diretora Aí vai dormir quando dá de manhã Eu já tenho essa ideia Eu vou passando pra ela Pronto É porque eu sou um pouco Entra com a ideia, né? É? As pautas, né? É, tem muita coisa, né? Que envolve Que dá pra gravar Mas eu nem sempre, né? Ainda não Ainda não Fico meio confusa Não sei exatamente o que fazer Eu penso que as pessoas Podem mostrar Daquilo que eu vou gravar Ainda não entrou no ritmo, né? É, ainda não Porque até mesmo Cuidar dos pintinhos É uma conversa, amiga? O pessoal ouvia no vídeo O piado dele O pé diz aqui O rei Ah, certo O protagonista da música de fundo Exatamente Pois muito bem A chuva passou Passou pra outra região Muito obrigado pelo café Muito obrigado por tudo É como eu disse nos vídeos Vou estar gravando mais Esse detalhe De como é que é Como é que é chegando Como é que é tudo Pra as pessoas entenderem que Somos amigos Somos vizinhos Somos Força, somos ponte Somos luz Aqui na nossa região Ficamos doentes Quando alguém Vem nos visitar Que não toma nenhum café A tradição é tomar um café É entrar Tomar um copo d'água É verdade E isso que a gente tem encontrado Antes Durante E continuando Meu Deus do céu Acabou de dar um relâmpago bem forte Ou seja Independente de estar gravando ou não A gente sabe que as pessoas Não recebem muito bem Com carinho Com amor Enfim Só temos muito que agradecer Obrigada pela carona Eu agradeço muito Também agradeço Feliz que a minha Tanta preocupação Eu soube que ela não ia nem dormir Mas estará o carro de amanhã Pra vir embora Falei Não Vamos já deixar Em casa Muito obrigada Agradeço muito De nada Algum dia Só é possível Graças aos amigos da TV Cultural Do Chico Museu Caso contrário Eu acho que não sei Se eu teria a bicicleta Pra vir deixar a senhora Imagina uma moto É sério Pode dar bem Então nessa A moto está aparecendo Eu vinha de bicicleta A bicicleta está aparecendo Era antiga de bicicleta Uma duas vezes É mesmo A gente vinha de primeiro Do mundo novo a pé Várias vezes A pé né Meu Deus do céu Bicicleta Bom Nós não vamos contar Toda a nossa história Porque senão O pessoal vai chorar Até aquela história Se você contar A tua história Pro carroceiro O burro começa a chorar Oh Deus Você quer falar Já é a história Ou seja Cada história Se você contar Pra aquelas pessoas Que trabalham de carroça Se você contar Pra ele Quem vai chorar É o burro De tanto sofrimento Tanta luta Sofre mais Do que o dono É É verdade Eu Eu defendo os animais Principalmente assim Eu vejo assim As pessoas ainda Carregando Muito peso Nas carroças Enfim Eu fico pensando assim Puxa Não tem outra forma De mudar essa realidade Parece que em alguma região Aqui do Brasil Agora recentemente O prefeito Não sei se foi o governador O prefeito Ele Ele Trocou Tirou o burro Da carroça De circulação E deu Um outro Transposto Ou seja Exatamente Defender De proteger Vamos fazer a nossa parte Vamos defender Vamos proteger Muito obrigado Se inscreva aqui No canal da Amanda Gomes Vamos já já chegar Cinco mil amigos Não é isso da nossa diretora Agradecemos Nossa diretora Não é um pouco tímida Gente Assim também como a Como é que se chama A apresentadora A apresentadora Do canal Mas é isso mesmo No começo é assim Agora não sei porquê Porque A gente fica tão assim Nervoso Porque é só eu E essa máquina fotográfica Quer dizer Essa filmadora Mas a gente cria uma ideia De que Meu Deus É como se tivesse Milhões de pessoas Sentadas Vem que vendo a gente É verdade Na verdade Tem milhões de pessoas Mas não é ao vivo É depois que vão ver Quando a gente postar o vídeo Passado o tempo aí Que já era né A gravação A gente Não tem mais O que fazer A não ser gravar Mais vídeo Mais vídeo né É Ou seja Chegou a hora Não tem mais o que esconder Ou tira a timidez Ou senão É verdade Negócio de timidez A gente não vê né A gente É uma coisa que muita gente Tem timidez Mas A gente não vê Não adianta Quartar Só atrapalha as pessoas Não é a dona não Pois é Ela é timida Eu sou timida Mas às vezes eu vejo isso Só atrapalha Pois é Mas a gente tem consciência disso Mas mesmo assim A gente não A gente não consegue Não consegue Não consegue se livrar Exatamente Se livrar Não é mesmo Mas já está bem Tranquilo Deusinho vamos embora Vamos lá É cedo gente É vamos na casa da tia Miriam No entanto Muito obrigado Muito obrigado de verdade Se inscreva Também na TV Cultural Chico Museu Deixa o like Compartilhe Exatamente Agradecemos a todos Até o próximo vídeo Dizer que muito em breve Mais vídeo Mais vídeo Aqui nos canais Peace 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 Música